Com esse tanto de S que ela fez, se ela resolver dar o bote, você pode correr o quanto você quiser, que ela te pega na corrida ainda. Essa já nasceu com Karate Kid no sangue, mas é brincadeira pessoal, isso daqui é um comportamento mais de defesa do que de ataque. Sorte que essa daqui é uma Corn Snake, grande, mas é uma Corn Snake. E é uma cobra bem tranquila, que tava mais querendo se defender do que atacar. E normalmente ela tem de 1,5m a 1,80m, então ela não é uma cobra tão grande assim. Ela não tem veneno funcional, por isso a tentativa de parecer grande, agressiva e mais assustadora. A alimentação dela se baseia em pequenos roedores, por isso ela tem intervalos de tempo de alimentação menores do que outras cobras que comem animais maiores. Apesar de muita gente ter essa cobra como pet, ela é nativa dos Estados Unidos, e no Brasil não existe documentação legal pra ela. A criação e a venda desse animal são proibidos. Hoje, no Brasil não existe documento que legalize uma Corn Snake, então fica ligado nisso.